E a nossa voz, tu é dada com o som deste divino instrumento, casados com a melodia do nosso desejo e do nosso sentimento. E coi dentro de cada coração, levando o sabor da verdadeira, doce e pura poesia, de uma sonoridade singela, mas que emociona e contagia. Som esse que nasceu lá do interior, veio lá do campo, lá da roça, veio pra falar e pra defender, mas só das coisas que é nossa. Nós não tem nada contra as moda lá dos exterior, mas nós não troca o som da nossa viola caipira por um som de guitarra de rock'n'roll. Prefiro mil vezes nossos causos, nossas prosas, as nossas modas de caçador, o nosso jeito simples e bonito, que só a gente tem de falar de amor. Pra que melhor do que isso? Viola, violão, uma pinguinha por um cigarro de palha e dois cantadobão. Claro que tudo isso, com Deus na proteção. Sem pisar em ninguém, a gente luta pra defender. E o que depender da gente, a cultura nunca vai morrer. Regulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar do trigo o milagre do pão E se partar de pão E separar a cana Recolher a garrafa da cana Roubar da cana doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão E fecundar o chão Eu vim embora E na hora canto o passarinho Porque eu vim sozinho Viu a viola e veio Vim parado, assustado, espantado Com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho Eu, a viola e veio Esperando encontrar um amor É das velhas Doadas canções Feito as modas pra gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixou marcas do meu coração E nas palmas da mão e do pé Buscar tiras de uma mulher E essa hora da gente se embora É doida Como é de lida Eu, a viola e veio Eu, a viola e veio Essa hora da gente se embora É doida Como é de lida Eu, a viola e veio Tudo o que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mete as consequências Fez um tarde top less Quando vi, me deu um estresse Perdi minha paciência Por me faltar o respeito Dona mulher Eu, a viola e veio Eu, a viola e veio Eu, a viola e eu dei um jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada Que exite aprisionado E com ela não me incomodo Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuta Na verdade ninguém curta Sou bruto rústico e sistemático Fim de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçuda Achei que não deu pareia Acaba de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo Neste relacionamento Eu tive que opinar Se o jeitinho era roteiro Não dá certo com o meu medo Nós não iríamos combinar Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuta A verdade ninguém curta Sou bruto rústico e sistemático Sistema que foi criado Ver dois homens abraçados Pra mim era confusão Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus que decepção Meu Deus que decepção Mas neste mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não fuja a minha essência Pra mim isso é indecência E ninguém vai mudar meu jeito Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuta A verdade ninguém curta Sou bruto rústico e sistemático Semer social Gássaro Dizendo Gássaro Se Abactение Servais Ambil Dizendo Dizendo de